Este poema quisera que fosse grito para o lado infinito Além do tempo que o próprio vento o levasse em seu rumor Como mensagem de amor Este poema que a minha voz fosse a voz da própria terra É quando serra e serra gritos de paz Gesto de pão sagrado são gestos de amor Por cada um nasce uma flor em cada mão Semideuses conquistam a lua outros planetas Todo o universo e na terra tu criança nua Que triste vejandas sem pão e sem berço E as mãos que trocaram araldos E gestos sagrados de redes e remo Por gestos de morte Blasfemos gritarei no meu fado Que hoje tem rato Quisera ser a força no mar revolto Neste grito que eu não solto Em alta voz E que este canto fosse a voz de todos vós O pranto do vosso pranto Quisera ser para dizer Mãos sublimes mãos ausentes Na distância das sementes Voltei à terra Ando buscando um desejo sagrado Porque há lamentes de prado Na voz da terra Semideuses conquistam a lua outros planetas Todo o universo E na terra tu criança nua Que triste vejandas sem pão e sem berço E as mãos que trocaram araldos E gestos sagrados de redes e remo Blasfemos Por gestos de morte Blasfemos gritarei no meu fado Virais de terra E as mãos que trocaram araldos E gestos sagrados de redes e remo Por gestos de morte Blasfemos gritarei no meu fado Virais de terra Blasfemos gritarei no meu fado